Fala seus doideira, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, bem-vindos de novo para mais um vídeo. Aproveitando, quero dizer que se você ainda não está inscrito no canal, por favor inscreva-se, assine as notificações na opção todas as notificações para você receber todos os vídeos. E se possível também dê um like aí no vídeo, porque isso ajuda a ranquear o vídeo, fazendo com que o canal cresça um pouco mais. Porque a meta para esse ano é chegarmos a 150 mil inscritos, e para isso conto com a sua ajuda. Bom, o que eu vou falar hoje é sobre a banda K-Pop, ou conhecida como banda K-Pop. Eu já tinha ouvido falar dessa banda, inclusive eu quero mostrar uma foto para vocês, que é essa foto aí. Eu sou esse de azul, como vocês estão vendo, e essa é a banda K-Pop. A primeira vez que eles vieram ao Brasil foi em São Paulo, e eu estava lá na ocasião, em um outro evento, e resolvi tirar essa foto com eles. Mas eu nunca me interessei para ouvir nenhum tipo de música deles, nem para ver nenhum clipe nada, porque para mim são muito novos, e também eu sou dos anos 70, e eu cresci com as bandas dos anos 80 e 90, nacionais e internacionais. Então as bandas nacionais dos anos 80 e 90, mais conhecidas da época que a gente ouviu, eram os Titãs, Kid de Abelha, Legião Urbana, Ultra de Rigor, RPM, Virguloides, Nenhum de Nós, Banda Blitz, que eu adoro a banda Blitz, 14 Bis, Hanoy Hanoy, e várias outras bandas nacionais, que influenciaram a minha geração, que são as pessoas que hoje estão na fase dos 40 e dos 50 anos, eu estou bem na metade disso daí. E o K-Pop, para mim, é uma coisa nova, então eu resolvi procurar uma letra deles, uma música deles, que é uma música chamada Joping, que significa mandando ver, pelo menos aqui na tradução do Google, que eu estou usando o tradutor do Google, e fazer uma comparação, por exemplo, com uma letra nacional dos anos 80, da música do Ultra de Rigor, chamado Inútil. Lembrando, cara, que quando eu vejo o programa do Danilo Gentili, mano, e eu vejo o Roger, cara, do Ultra de Rigor, que era o vocalista, né, que a gente, na época, eu, meus amigos, a gente tinha os Fuscas, né, tínhamos os jipes também, as motos DT 180, cara, é coisa de muito velho, mano. E a gente ia para Peruíbe, no litoral sul de São Paulo, no Paraíso, na Prainha, que hoje está tudo ocupado, né, e a gente dominava aquele lugar todo lá na época de final de ano, que não era tão cheio ainda assim, né. Tinha o Guaraú também, que a gente frequentava. Ai, que engraçado, cara. E a gente ia ouvindo esses caras, mano, o Ultra de Rigor, entendeu? É quando eu vejo o Roger hoje no programa do Danilo Gentili, mano, cara, eu fico pensando, o que que aconteceu com o Brasil, mano? O que aconteceu? Esses caras, eles não deviam estar lá no programa do Gentili, saca? Eles deviam estar nos palcos, tocando, viajando o Brasil e mostrando para essa geração aí nova quem eram os caras que fizeram os homens de verdade desse Brasil aqui, que são os caras da minha geração, mano. Bom, mas enfim, né, não sou eu que mando nisso, não sou eu que determino essas coisas nem nada, é só um palpite que eu estou dando, certo? Bom, aí o que que aconteceu? Eu fui assistir o clipe dessa música Joping, da banda K-pop, e cara, tipo assim, é legal. Eu não vou falar pra você que não é legal, é bem legal, eu curti mesmo, parece uma mistura, assim, do filme Mad Max com o Mel Gibson, na época, né, que ele fez o filme, com o Jaspion e também com o Power Rangers e também com o Ultra Seven, Spectro Man, Ultraman. Vocês vão ver que isso é uma coisa meio que parecida, assim, só que de uma forma mais atualizada, entendeu? Aí, cara, para os jovens, com certeza, isso daí deve ser muito legal. Se você tivesse um filme, né, coreano, seria um filme de bastante ação. Mas os dançarinos, cara, e os músicos aqui, na minha opinião, tá? Carinhas de bebê, mano. Se esses caras caírem nas cadeias brasileiras aqui, velho, mano do céu, não vai sobrar nada desses caras, mano. Então é bom que eles nunca caiam nas cadeias brasileiras aqui, porque parece que são meninas, velho. A pele dos caras, tá ligado? Parece o pêssego da pele de uma mulher, assim, jovem, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor, como disse Zé Ramalho, né? E o cabelinho deles também, todo jogado pra lá, assim, pra cá. E essas danças todas que parecem mais um tipo de uma arte marcial, é bem legal, é legal. Não vou dizer que é ruim, não, é bacana. E aí, cara, eu fui traduzir a letra, né, mano? Porque o inglês é muito rápido, então não dá pra você acompanhar tudo, né? Aí o cara começa assim, mano, é muito grande a letra, cara, mas dá um liga, é assim, ó. Eu vou cantar no rap aqui do meu estilo, tá, cara? Tipo assim, eu não tô nem aí. Lembra aquela música? Eu não tô nem aí, eu não tô nem aqui. Do Titãs, mano, então, o cara começa assim. Eu não estou nem aí, nós vamos incendiar esse palco, da esquerda para a direita, vamos fazer, fazer isso aqui bombar. Jogue as mãos para o alto, quero ver você pular. Para a esquerda, para a direita, assim comece esse round. Porque quando agitamos, tudo ferve. Nós mandamos ver, mandamos ver, mandamos ver, mandamos ver, mandamos ver. Você sabe como nós fazemos? Como nós fazemos? Como nós fazemos? Porque quando agitamos e fazemos ferver, nós mandamos ver. Mano, ai, ai, tá engraçado isso aqui, cara. Aí o cara continua, né? Chego na pista. Cadê a concorrência? Cara, parece que não tem ninguém no meu nível. Nossa, tipo assim, ele é o bam, 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 né, meu? Altos como um Boeing, somos os mais fodas. É o estilo de vida, você deveria experimentar. Então comece, faça isso durar do início até o final. Me dê isso, me dê isso, me dê isso. Vamos dar uma olhadinha rápida na letra inútil, mano. Cantada pelo Roger, da banda Outragem a Rigor, na década de 80, 90, nessas décadas aí, que representa exatamente os dias de hoje. Quer dizer, há 30 anos atrás, os caras fizeram uma música que tem tudo a ver com os dias de hoje, mano. Que é tipo assim, ó, é claro que é uma zoeira, né, na língua portuguesa, mas isso começa assim, ó. A gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente, a gente não sabemos nem escovar os dentes, tem gringo pensando que nós é indigente. Inútil! A gente somos inútil! Mano, é real, essa letra, ela é super real, velho. Dá uma olhada nisso aqui, ó. A gente faz carro, a gente faz carro e não sabe guiar, a gente faz trilho e não tem trem pra botar, a gente faz trilho e não consegue criar, a gente pede grana e não consegue pagar. Inútil! A gente somos inútil! Mano, cara, isso é de uma genialidade, essa música, mano. E tipo assim, o clipe eu não achei, tá ligado? Mas deve ser só ele tocando a guitarra num lugar qualquer, né, cara? Porque os clipes dessa época eram mais ou menos assim, né? Então comparando as músicas de antigamente, na minha opinião, tá? Eu não sou músico nem nada, mas, pô, eu também penso, né? Com as letras das músicas de hoje, velho, tipo assim, o que que tem nessa letra Jopper do K-pop, mano? Nós amamos nos mexer, continue, não pare, está na sua natureza, me diga, gata, o que você quer, venha dançar, nós continuamos sem parar. Cara, que ensina alguma coisa, mano? Nada, não é verdade? Mas nas músicas do Traz de Rigor, mano, nossa, velho, tem uma outra letra deles, cara, que é filho, filhinho de papai, né, que eu chamo assim, essa, porque que mostra a criação do menino que se tornou um delinquente, né, cara? Que é assim, ó, começa assim. Meus dois pais me tratam muito bem, o que é que você tem que não fala com ninguém? Quer dizer que o moleque tá depressivo, entendeu? Ele não fala com ninguém, os pais dele dão tudo pra ele, são dinheiro, né, cara? E continua assim, meus dois pais me dão muito carinho, então por que você se sente sempre tão sozinho? Meus dois pais me compreendem totalmente, como é que você se sente, como é que você se sente e desabafa aqui com a gente? Meus dois pais me dão apoio moral, não dá pra ser legal, só pode ficar mal. Então essa música, ela retrata a criação do filho delinquente, entendeu? Tipo como eu acabei de falar agora, né? E cara, ela transmite algo útil para o entendimento da vida, né, nas pessoas, né, cara? E o K-pop que tá aí na cabeça da moçada de hoje em dia, mano, tipo assim, é puro chocolate ao sol, velho. Mas isso é a minha opinião, tá? E na minha modesta, humilde opinião, eu acho que a indústria da música deveria ressuscitar todos esses caras que eles resolveram enterrar e colocá-los de novo no mercado musical, mano. Porque eu tenho certeza que depois de tantos anos que se passaram, que eles estão fora, eles aprenderam tantas coisas e estão com uma capacidade muito mais afiada e afinada pra fazerem letras muito melhores do que essas aí que eles já criaram há 30 anos atrás, que é o que tá acontecendo nos dias de hoje, mano. Você quer uma música mais louca do que Que País É Esse? Cantada pelo Cazuza e pelo Renato Russo também, mano. Cara, é intragável. Bom, então, pessoal, eu lamento muito por tudo isso. Deixa aí nos comentários o que vocês acham a respeito disso, que eu acho que é um negócio muito interessante. Dá um like no canal, ajuda o canal, inscreva-se no canal e se gostou, compartilha o vídeo também, que eu acho que vai incentivar outras pessoas a repensar sobre a atualidade da nossa música, né, cara? O que que realmente tá acontecendo de fato. Incluindo aí a música sertaneja. Valeu? Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus e nos vemos.